Senta aqui lá, vem Gameplay galera, bora lá mais uma vez com Lego Marvel Super Heroes Estou saindo da câmera provavelmente e é isso aí a vida e vamos lá Vamos ver o que que é... tá, beleza E aí, ô ciclado, você vai ficar olhando aí o Breganite? Tá gostando? Tá bom, tá Muito obrigado por essa ajuda É, eu não sei quebrar essas bostas, o que você foda Ah, até sei Aê Nós temos que entrar Obrigado, agora ela ficou violenta do nada Quebra tudo Tudo meu, eu quero fazer Expandable Não sei, sempre falo o nome errado É a vida, né, fazer o que? É a memória de Jirina, não sei Rapaz, mas quanta moeda, já disse? Tem alguma coisa escondida aqui? Tem... Oh, mas você voa agora? Ah, não, você só plana Tá bom, você pode parar de planar Muito obrigado Não quer? Não quero Beleza Não, não quer se eu acabar com isso Estou suando o bigode Acabou? Beleza Adoro esse poder O que é aquilo ali? Não estou pensando em entender O que é aquilo ali? Não estou pensando em entender O que é aquilo ali? O Storm é ruim. A gente encaixa quando o Storm é ruim. O Zine está aqui. A gente encaixa com o Zine. O Zine está aqui. Eu quero o Zine está aqui. O Zine está aqui. Nossa, eu quero que você baixe. Uma caçada. A caçada vai resolver os problemas. Não, é isso. Ah, deixa eu ver o poder dela. Ah, da hora. Uhul! Gostei. Curti, curti. Ah! Agora sim! Que legal, cara. Tomara que morra quem inventou isso aqui. Perdi 30 minutos do gameplay só pra descobrir qual que ela voa e apaga fogo. Não podia ser o tornado dela? Você aperta o H e apaga o fogo? Não, não pode ser. Você acha que pode ser isso? Não pode, porque isso aí seria um absurdo. Que ódio. Tudo bem. Pronto, carreguei. E aí? Vai, some da minha frente. Vagabundo. Vamos tomar água. Uhul! Beleza. Olá. Come in, X-Men. Tem alguém ali? Reist, eu te leio. Qual é a sua situação? Não há tempo para explicar. Eu coloquei a escola, então as portas vão abrir. Tem alguém que torne sua corrente. Proquei o caminho. Não há tempo para mim. Ah, tá, beleza. Cicrops, pega as moedas. Perdeu tudo. Inútil. Vamos lá Tá lá do certo, beleza Tá, e agora Que geringonça do caralho, rapaz Tá bom, né, fazer o que? Gostei Gostei, gostei Ô, louco, pra que isso? Não, é fácil, não é fácil Que essa porta não caia pra cabeça Aí, ó, coisa linda Ah, salva, né, por via das dúvidas Por via das dúvidas você salva Isso, vamos ver O que a gente vai enfrentar agora Caralho, rebentaram tudo no meio Bobby, não Ah, que louco Certo para você, Bobby? Isso não é legal Ah, eu? Ah, não, corre Vou deixar ele ganhar um pouco Uh, e a disputa é grande Agora apertou, morreu Desculpa que eu tenho que ficar tão frio com você, amigo Eu gosto muito do Iceman Eu gosto muito do Iceman Agora eu tenho que ficar com o Iceman Ah, eu gosto do Iceman Como é que eu tenho que usar o Iceman Tchururururu Tchurururu 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 Nossa, mano Nossa, mano Nossa, mano, vi um regaço aqui mesmo O Juggernaut Cuidado! Nossa, o Stanley! Eu vi o Stanley! Stanley! Não cai, Stanley! Como que faz para voar com ele? Olha, eu vou ficar aqui até amanhã, mas ele vai subir. Não! Tá bom, eu desisto. Eu desisto. Ah, que bom, hein? Precisa do Colossus ali, esse idiota. Será que eu tenho que trocar para ele? Vamos ver. Não, não tem jeito. Ah, deixa ele se batendo aí. O que é essa bosta que vai ser pegando? Paca esses corpos, por favor. Eu não estou indo, Stanley. Calma. Ah, não apaga. Ai, não! Ai, não! Faz uma ponte, vagabundo! É, não era bem isso que eu tinha em mente, mas tudo bem. Tá, então vai com essa cretina. Foi! E aí não vai. Que bom, né? Ah, eu não vou. Eu não vou. Que bosta! Salva o cara, então. O que é que você saiu? Agora foi! Que legal! Que legal! Você está livre! Me deixa mal, Stanley! Eu te salvo! Você não quer mesmo, né, Stanley? Tem que ser com a casinha. Você é bem do vagabundo, viu? Só isso que eu não queria te falar. Deve ficar morrendo também, se for. Nossa, se jogaram ali. Tá bom! O gelo, achei que o gelo estava dando certo nesse negócio. Eu fiquei meio confuso agora. Deve ficar morrendo. Só pode se tiver água. Entendi. A impressão. Ou passou o arcanjo ali? Só se tiver água. Saquei. Deve ficar morrendo. Beleza. Gente, pode parar de destruir minha casa aí? Nossa, que violência, não? Que louco! Tá maluco? Ah, achei outra aqui, hein? É maluco. Tá ligeiro. Cadê? Cadê a cretina? Até achar quem que é, fica difícil. Achei. Achou! Ah, eu tenho um poder. Sai! Não, espera aí. Será que isso aqui quebra? Espera aí. Esses filhos sem esperanças. Você tem que rescatar eles. Não. Checkpoints. 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 Toda hora. Nossa, o outro idiota caindo sozinho. Ah, não caiu. Desculpa. Já estava te xingando de idiota. Não, para. Para de cair. Caiu de bunda. Não, não tem bocado. Não tem bocado. Ah, trouxa. Trouxa. O que eu tenho que fazer? O que é que faz isso aqui? Ei, galera. Você também. Cuidado. Fica na frente. Eu te mato também. Não vi que tem dessa não. Atrapalhou. Fodeu. Apaga o fogo. Isso aqui, como que eu vou quebrar esse, nossa, mas tem muita coisa aqui, gente, ah, é o fogo do inferno, assim, não apaga, entendi, a lareira também não apaga, é, tudo bem, né, você está falando, você está dizendo, cadê a cretina, a santa, é muito difícil isso, selecionar os carinhas, rapaz, dá um certo nervoso, digamos assim, controle de de alto, pode andar, por favor, muito obrigado, hum, não vai prestar, não vai prestar, não vai prestar, vamos lá, ah, bom, deu certo, que milagre, cara, fiquei feliz, deu certo a primeira vez, de primeira, vai logo, agora vamos matar todo mundo, quer saber o que é isso aqui, I'm afraid your attempts to stop me are too late, failure to hand over the Tesseract will result in the destruction of your precious home, não, ah, não faz isso, nossa, matei todo mundo, ô, loucura, você podia parar de ser retardada, né, nossa, mas é muita das merda aqui, ia, tchau, morreu, morreu, violência, sabe dessa violência, pode, bom, tudo bem, se você quer ser na base da violência, vou na base da violência, tá, constrói-se aqui, por favor, tá, vai ser pra mulherzinha, Jim Gray, Jim, por favor, você pode me ajudar aqui, obrigado, ah, tá, saquei, pula aí, galera, só um idiota conseguiu, meu Deus do céu, viu, fica aí, não, ah, meu Deus, que legal, gostei, Gostei disso, bicho, meu treino tá feio, não caia, por favor, não, eu sei que eu preciso disso aqui pra, pergunte pra quê, mas eu preciso, pra isso, pra destruir o relógio, beleza, né, ô, louco, calma aí, gente, Ah, alguém foi whilezinha para um Cyrus Mot weeks? Ah, eu preciso dele. Que que porra é essa? Sério, não é que era uma escada? Ah, é� nervous. Ô, galera, pode pular no fogo agora, tem uma calma aí, cedo. Não é com ele. Idiota, mano. Nossa, beleza. Cada uma. Tá, eu acho que é ali que tem que ir. Deixa eu ver o que tem aqui. Nada. Tem nada, é... Estou para nada isso aqui. Dá, dá licença. Dá licença. Esse aporte não está muito estável não, viu? O que foi aquilo? Não sei, mas morreu. Estudantes estão seguros. Você tem que parar o Magneto. Tem que parar o Magneto. Eu não posso continuar. Tem que ter uma corrida mais rápida para ir embora. Ir para a ferramenta. Nós podemos usar a passagem secreta. Pegar o Din Din. Maravilha. Bom, galera. Eu vou ter que encerrar esse vídeo por aqui. Dá para você esperar, por favor? Muito obrigado. Eu vou ter que encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, por favor, deixe um like. Favorite, compartilhe, que me ajuda muito. Eu agradeço. E se inscreva no canal e se torna um server você também. Falou, galera. Até mais.